Sim, um grande jogo. A equipe da Seleção Brasileira hoje não conseguiu apresentar. Tivemos várias duas, pelo menos duas chances reais de gol, não conseguimos converter. São atletas com 15 anos e estão em plena formação. Então acredito que foi um grande espetáculo e vai ficar marcado vale do par, tanto na minha memória, de todos os nossos atletas. Ser campeão invicto com a equipe com melhor fair play, com o artilheiro da competição, a equipe em todos os requisitos foi melhor, tanto defensiva como ofensiva. Eu acho que só temos que agradecer a vocês, a toda a cidade, a todo o país colombiano, que nos trataram muito bem. Sentimos na segunda casa nossa. Esperamos ter novamente um intercâmbio e, se Deus quiser, mais à frente nós vamos ver grandes jogadores da Colômbia, jogadores brasileiros se enfrentando, mas sempre se enfrentando com o futebol bonito, futebol alegre, isso é o mais importante. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Ruf, se bem é certo, veniam de ganhar 6x0 a Uruguai, na fase de grupos, hoje foi um partido muito difícil, muito apretado, dentro de uma final. Não, eu acredito que a primeira fase o Uruguai poupou alguns atletas, não jogou com a equipe principal, já estava classificada e nós também utilizamos até um, nós chamamos no Brasil um rodízio de atletas, justamente pela sequência de jogos que eles viam, o desgaste físico de todos os atletas. E hoje acredito que foi uma grande final. O Uruguai em alguns momentos teve melhor, mas a gente tinha um contra-ataque, para matar o jogo, nós não conseguimos fazer os gols. O goleiro do Uruguai foi muito bem, duas intervenções. E nos pênaltis é o emocional, é o equilíbrio emocional e graças a Deus nossos atletas estavam bem equilibrados, tinham ciência na batida do pênalti e a gente conseguiu coroar com um grande trabalho. Eu gostaria de agradecer toda a minha comissão, a toda a organização da Colômbia, que acho que fechamos com chave de ouro, estamos agora retornando para o Brasil para começar um novo trabalho. Como viu você a cancha do estádio, tendo em conta que é um estádio novo? Sim, uma bela estrutura. No Brasil nós temos algumas estruturas iguais, campo perfeito. Eu acredito que vocês tiveram que se mover para tentar fazer um espetáculo bem grande, para trazer para nós jogadores uma bela cancha como foi agora. Então acredito que toda a estrutura está de parabéns. Quem sabe futuramente nós retornaremos aqui e todo o estádio esteja terminado. Uma grande estrutura, uma bela estrutura.